O Democrata enfrenta o Nova Iguaçu, daqui a pouquinho, Gurinha mesmo, que fala às três da tarde no estádio Jânio Moraes. É o Laranjão, lá no Rio de Janeiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D de 2023. A Pantera ocupa a terceira colocação com oito pontos. Já os donos da casa estão na lanterna do grupo, somando apenas um pontinho. Daí nós vamos apostar, né? Vai dar Pantera, né? Vai. É, mas é porco, mago e sujago, né, Lamoni? É melhor ir com serenidade, Pantera.